Fala galera, foi o Mestre Coutinho aqui, falando dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de um minigame novo aqui pro canal chamado Infection Que basicamente é um minigame onde a gente tem que sobreviver numa infecção zumbi, tá ligado? Tipo um apocalipse E meu dano do céu gente, sério, é um minigame novo aqui do Hypixel e eu queria muito jogar ele pra ver como é que é que funciona esse negócio aqui Gente, sério, eu quero muito jogar esse negócio, porque meio que é um minigame novo daqui, eu nunca tinha jogado ele Esse daqui é uma das primeiras vezes que eu jogo ele, tá ligado? Eu joguei uma vez só pra testar E no caso gente, olha só, eu vi esse minigame aqui, cara, ele é muito legal, sério, ele é tipo um murder Só que tipo um lugar do assassino tem zumbis e se você é atacado por um zumbi e você morre pra ele, meio que você se torna um zumbi também, tá ligado? E a gente tem que evitar disso acontecer, a gente tem que ser sobrevivente, tá ligado? A gente tem que ser o cara mais sobrevivente do mundo, calma aí, se a gente encontrar um zumbi, não, mete flechada na cara, tá ligado? Então tá, vamos procurar algum zumbi por aqui, porque a gente tem que ficar... Ó, uma dica que eu recebi de um amigo meu, que joga isso aqui, ele falou que é bom a gente ficar perto do pessoal O duro que eu não tô achando ninguém, né? Ô, você calma, é que nem no murder, se eu conseguir... Eu acabei de ver um zumbi, gente, calma aí, calma aí, eu até, até mudei a moção de voz aqui, porque é... Porque um zumbi é perigoso Ó, ele deve ter passado por aqui, porque tem uma partícula Ali, encontrei, encontrei, gente, encontrei! É, estou perseguindo o inimigo, ele está a 30 metros de distância Cadê ele? Cadê você, seu pilantra? Ah, encontrei, encontrei ele Cara, que tem muito! Ah, não, pera, só tem um só O resto é tudo, tudo, basicamente, meu time Sai! Matei! Ah, moleque! Vai achando que o nitrinho aqui é fácil Ele não é fácil, não Quer dizer... É, mais ou menos Ai, meu Deus do céu Eu não sou fácil, para de falar a verdade Quem estiver falando que eu sou fácil Eu não sou fácil Sou difícil Oh, coxa Sou o cara mais difícil de matar aqui no Murder Só que no caso aqui, a gente não está no Murder, né? A gente está no Survival Ele chama Infect E ele está na aba do Murder, basicamente Ih, meu Deus do céu Tem um cara ali Calma, calma Eu vou tentar acertar ele Cara, o cara é muito cego, ele não me viu Ou esse cara é muito cego Ou ele é extremamente cego Cadê ele que eu não vi agora? Calma Calma aí, você tem que ficar esperto, galera Ficar esperto Porque aquele cara estava aqui Eu não sei que alguém matou ele Que é bem provável na realidade, né? E eu estou aqui boiando à toa Ai, vamos subir Ah, eu subi lá para cima sem querer Tudo bem Eu queria pegar... Eu vou pegar dois uros só para mim Calma aí, galera Calma aí que tem um cara ali Tem um cara maligno ali Não vou deixar aquele cara ali, ó Fazer nenhum mal para o meu time, não Cara, não tem como matar ele, não? Matei Ah, beleza Que bom Olha só Eu queria pegar dois uros Vamos procurar dois uros aqui E vamos se arriscar, né? Porque aqui é a parte mais segura de todas Eu acho Cara, eu consegui dez uros Eu não consegui nada Ah, beleza Estamos aqui no Apocalipse, zumbi Eu vou até fazer meu diário aqui Do Apocalipse, zumbi Dia 3 E eu estou andando por aqui E eu já vi um zumbi E eu acabei atirando nele E matei ele Eu estou aqui Com muito medo desse zumbi E a minha comida está acabando E esse é o maior perigo para mim Porque eu sou gordinho Ai, meu Deus do céu Eu sou falas... Ai, meu Deus Matei Caramba, eu quase morri Vocês viram essa? Caramba Sorte que eu pensei rápido, tá ligado? Se eu não tivesse pensado rápido Agora eu teria morrido Ó, fácil, fácil Tá, vamos dar uma data por aqui E dar uma averiguada Para ver se eu encontro Algum inimigo por aqui É procurando inimigo Olha que eu estou sozinho, cara Eu estou me arriscando muito Me arriscando que nem louco aqui Eu estou muito louco Estou muito louco Estou me arriscando que nem doido aqui Ah, o problema é que aqui não tem Calma Eu tenho que andar com o meu arco na mão Eu estou tirando o meu arco da mão Isso daí não pode, gente Porque se eu tiro o meu arco da mão E apareço na minha frente Ele vai matar eu, né? Não acerta Ai, meu Deus do céu Eu dou o que... Caramba, quanto tempo é? 32 segundos eu preciso sobreviver 32 segundos, gente Se eu conseguir sobreviver Quer dizer que eu ganhei um minigame Caramba, deixa eu ver Quantas pessoas são zumbis? Só duas, só Hum, esse pessoal está meio ruim Estou percebendo isso Calma E o duro que... Cadê o zumbi? Eu não estou achando zumbi nenhum aqui Ah, zumbi, zumbi É, eu não estou vendo zumbi Zumbi Zumbizinho O duro que se a gente mata o zumbi Ele pode renascer, tá ligado? Na verdade a gente também pode renascer Só que a gente renasce como zumbi, né? Se o zumbi atacar nós Beleza Calma A gente ganhou Ah, isso daqui é muito fácil, gente É só ficar aguentando aqui Eu quero até fazer o seguinte Eu quero ser pego por um zumbi E aí eu quero Eu quero tentar atacar o pessoal, tá ligado? Que eu acho que vai ser mais legal ainda Então, vamos fazer o seguinte Eu já volto, gente Então, gente, olha só Já estou aqui na segunda partida E agora eu quero procurar um zumbi Para ele deixar me atacar, gente Porque essa é a minha intenção o tempo todo É ele me atacar Imagina Eu viro um zumbi Calma, tem chance de acontecer Eu sou... Ah, você está brincando com a minha cara Você está brincando Ah, ele me matou Droga Esse cara é poderoso Eu tenho que aprender a fazer um rugido de zumbi, tá ligado? Tem que ser... Ó, o rugido de zumbi tem que dar medo E tem que ser uma coisa bem maligna Aqui, ó Eu acho que eu estou conseguindo fazer Aqui, ó Matei o cara Infectei o cara Eu sou a doente que eu sou Calma, eu acho que esse daí Ele é muito original Ele é tipo muito... Muito usado, né? Muito chato Tem que ser tipo... Não, mas isso daí parece um... Um fantasma, né? Eu vou pegar esse aqui Esse aqui está desprevenido Pou! Batei Esse cara está achando que ele aqui é poderoso, rapaz Ah, eu vou te pegar Ah, não! Como é que ele é burro? O cara conseguiu matar um cara ainda Mas quem é que ele é idiota? Ele é muito burro Meu Deus do céu Ah, e aí, irmão zumbi? Como é que será que fala com o zumbi, né? Eu não sei Como é que é a língua dele, será, né? Agora que eu pensei nisso Matei mais um Beleza Beleza Eu estou aqui Eu quero carne Cérebro Cérebro Ah Calma Ah Ah, eu morri Aqueles caras ali estão difíceis, hein? Está difícil Calma Vamos renascer aqui Eu quero tentar atacar eles ali, ó Porque aqueles caras Eles estão achando que Ah, não, porque eu estou aqui na árvore, né? Agora eu estou protegido É, protegido caramba Ele vai ver como é que é a situação aqui, rapaz Eu sou o melhor zumbi da galáxia Meu Deus do céu Não, esses trovões aí até eu estou ficando com medo Nem é trovão, na realidade Os caras acham que a gente vai ficar ali pra sempre? Vai ficar ali pra sempre? É isso mesmo? É isso? Ah, eu morri! Eu estou aqui Eu vou abaixar um pouquinho o áudio aqui Porque está muito alto esses trovões aqui E eu fico com mais medo ainda Eu sou zumbi, né? Eu não posso ficar com medo Eu não tenho medo Zumbi mal Zumbi atacar Eu falando assim Eu pareço até o Hulk, tá ligado? Esmagar Calma aí Eu tenho que ser um zumbi, né? Um zumbi Apesar que o zumbi não fala, né? Agora que eu pensei Pelo menos o The Walking Dead não fala, né? Matei mais um Matei mais um Estou levando esses caras Para ele aprender que eu A legal moda ser besta Porque eu sou maluco E esses caras estão achando que Eu vou ficar ali na tranquilidade Nadando na piscininha ali Ah, moleque Eu sou top e poderoso demais A gente via Infected Ah, tá Fala no chat Quem foi fictado ou não Tem só mais uma pessoa Cara, eu sou O melhor O best zumbi Ever Ever, ever, ever Porque, pelo amor de Deus Eu consegui Eu vou conseguir ganhar esse negócio aqui Eu ganhei das duas formas Eu ganhei Sendo O caçador E E sendo O zumbi também Ah, mas eu tenho que só encontrar ele Ah Ah, ganhamos Eu sou o best Of zumbi Universal Mundo poderoso Oh, meu Deus do céu Gente, eu consegui Ganhar mais uma Eu quero ver se eu consigo ganhar próximo também Porque, na real Tá muito legal esse minigame Vamos procurar uma outra partida então Então, gente, olha só Tô aqui outra partida E dessa vez eu sou caçador Então, nosso objetivo de novo É não deixar os zumbis atacar nós A gente não vai deixar isso acontecer Por culpa não Eu sou poderoso E eu não vou deixar ninguém me atacar Eu vou atacar aqui, ó Eu sou atento Eu sou o nigga Do The Walking Dead Ah, meu Deus do céu É Zumbi Você é um zumbi É verdade Como que eu vou saber quem é um zumbi e quem não é Não, tô brincando Caralho, é muito feio ser zumbi Calma É, você pode ser um zumbi Todo mundo aqui pode ser um zumbi Ah, o chato, tá ligado Uma coisa que eu não gostei muito desse minigame É que mostra que é um zumbi, tá ligado Tipo assim Até que é bacana, mas Sei lá Perde um pouco o mistério Eu acho que o murder Nesse ponto é mais legal Tipo, você fica tipo Mas quem será que Mas quem será que É o O O murder, tá ligado Que é o assassino O que é isso aqui? Isso aqui é a porta da esperança? O que é isso aqui? Eu tô vendo parece que Ai Eu não consigo sair daqui, gente O cara me Meu Deus O cara me matou Caraca Isso daí é a porta Eu morri Eu virei um zumbi Não, eu morri por causa de besteira Ah Eu fui ali naquela porta da esperança ali Eu acabei morrendo Eu cheguei lá e falei assim Você quer entrar nessa porta Temos a porta 1 A porta 2 E a porta 3 Uma é Você morre E a outra é Você também morre Ah, e é complicado também, né Tá, vamos aqui Ah, e se o zumbi pegar 10 ouro O que será que acontece? Agora eu tô curioso também Calma aí Vamos encontrar aqui Algum sobrevivente Tá, aqui não vai ter Porque os cara veio daqui, né Não faz sentido os cara não terem matado Eu vi o cara Ele falou Não, não vou matar ele não Tá, tá de boa Não vou matar não É, aquele cara pode ficar vivo Tá, vamos procurar aqui E faltam um Falta uma pessoa só Esse cara tá ferrado Calma aí Calma aí Eu tenho que entender qual que eu sou Eu sou o verde ou eu sou o negócio? Ah, tá Eu sou o negócio Eu sou o verde, beleza Tá, vamos pra cá Ah, cadê o coquinho Ganhamos já Gente, esse mini game aqui Ele é muito fácil Ou o pessoal que tá muito fácil Não tô entendendo Então vamos fazer o seguinte Vamos pra uma próxima partida E sei lá Vamos ver o que vai acontecer Beleza, gente Estamos aqui na quarta partida E eu não sei o que vai acontecer daqui Tomara que eu ganhe de novo Porque eu estou fazendo vitórias Conseguiçivas e poderosas Beleza Vamos ver o que que eu vou ser Vai, eu tô de F5 aqui Vamos dar uma olhada Ah, eu sou Eu sou sobrevivente Mas dessa vez eu não sou o zumbi Ah, mas Quer saber Eu acho que é até mais legal Ser o zumbi Porque, tá ligado É mais emocionante Você vai lá e ataca o pessoal Isso aqui você só se protege Não tem muita graça, né Mas mesmo assim Eu vou ser isso aqui por enquanto Eu vou ser isso aqui Se eu me enjoar isso aqui Esse cara tá achando que Matei, rapaz A gente tá matando tudo aqui Seu poderoso Tá achando que o que é Ai Calma, 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 calma Ah, moleque Esse aqui, ó O tempo todo Não fiquei nem um momento com medo desse cara Calma aí Vamos por aqui Beleza Vamos subir por aqui E procurar zumbis por aqui O duro que nessas paredes aqui É complicado, né Porque O cara ali pode estar Virando a esquina E vai lá e mata eu Calma Aqui é o elevador Beleza Vamos dar uma olhada por aqui É, você não é um zumbi não, né Não, eu acho que não Eu tô tentando ameaçar com o pessoal aqui Vai que Eu não sei Eu não sei Eu vi que o povo do The Walking Dead faz isso, tá ligado Ameia os outros É você, zumbi É você Me passa todo o dinheiro que você tem Passa o darmo que você tem aí Não tá funcionando, gente Eu não sei Eu esperava Eu vi isso aí no The Walking Dead aí Eu achava que isso aí funcionava aqui também Mas não funúncia Tô vendo isso Tá Vamos aqui ver aqui Ai, ai, ai Morri Eu morri porque eu fui burro Morri porque eu fui burro Agora a gente não pode deixar de te perder não Agora não vai não O pessoal, eles gostam muito de ficar naquele parquinho lá Eu percebi isso? Aquela lá aqui Aqui, ó Eles gostam de ficar muito aqui Mas Eu acho que dessa vez não tem ninguém aqui não Acho que o pessoal viu que tá Ó aqui Aqui parece o parque do zumbi Olha só E você passou aqui agora Pelo parque do zumbi Essa daqui É o lugar de subir dos zumbis Chama cérebro espacial Ah, ganhamos de novo Meu Deus do céu Gente Esse minigame aqui Chega a não ter graça Sério Porque É muito fácil Nossa Esse aqui Mais fácil que isso Não tem como não